Um abraço, Fernando, Jocimar, prazer imenso estar aqui com vocês, no seu programa, Fernando. Você que costuma dizer que não sou mais expoente da radiofonia, da televisão, agora também. Saudar todos os espectadores, todos os ouvintes, é um prazer imenso estar aqui com você. E realmente, com a Covid, essa doença malvada, esse vírus malvado, que nos amedronta, tivemos a diplomação remota. A participação da população e a orientação do Ministério Público e das autoridades da saúde, é de que a posse também seja nesse sentido, sem aglomerações e que com o mínimo de pessoas possível. E nós estamos vendo essa situação, após que será no dia 1º de janeiro, com a presença inicialmente, a Câmara, que vai escolher seus presidentes para os bienes, e, posteriormente, a posse do prefeito e do vice, e depois tem a posse do secretariado. Possivelmente, também será no mesmo formato, com o menor número de pessoas possível, tratando-se dessa situação epidemiológica que nós estamos vivenciando. Nós estamos aqui com 13 óbitos, chegamos a quase 5 mil testes, quase 4.500 testes. E estamos com 12 casos em investigação, 13 óbitos, é muito preocupante, e a gente precisa exatamente fazer essa avaliação. Então, o governo do Estado já baixou esse decreto, para que possa evitar as aglomerações. Nós pedimos aqui à população que possa realmente ter cuidado, usar máscaras, todas as medidas de higienização, lavar as mãos, evitar sair desnecessariamente de casa, como também o comércio, os bares, restaurantes, e as confraternizações, inclusive, nas residências. Nós sabemos que o Natal e o Ano Novo, essas confraternizações são próprias, necessárias, confraternização universal das famílias. Então, evitar exatamente que possa ter aglomerações desnecessárias, inclusive, tomando-se o cuidado necessário de bares e restaurantes, para que a gente não possa também tomar as medidas drásticas, que possam ir de encontro à previsão do próprio comerciante, os cuidados que ele possa ter no seu comércio, nas medidas de segurança necessárias, e as medidas de higienização também, que ele possa adotar todo esse cuidado, para que não tenha um problema maior, e se restrinja ainda mais esse horário, ou esses horários, estabelecidos pelo governo do Estado. Em que isso, por exemplo, pode refletir nas obras e nas ações do governo municipal, essa decisão a nível estadual? Atrapalha em alguma coisa, no sentido das obras que estão a todo vapor, prefeito? Olha, as obras, elas continuam, não houve nenhuma restrição, inclusive, por parte até do governo do Estado, até porque as obras têm um número, pelo menos as nossas de Araruna, o número de trabalhadores não causam aglomeração, são funcionários das empresas, que nós, inclusive, testamos todos, tivemos o cuidado de fazer isso, acho que poucos municípios fizeram isso, nós testamos todos os trabalhadores das empresas que estão trabalhando no nosso município, tivemos o cuidado de fazer, através da Secretaria de Saúde, e quanto às ações e às obras, elas vão continuar, nós estamos testando, sábado nós fizemos algo em torno de 150 testes, muito IgG, ou seja, muitas dessas pessoas que já tiveram, já foram acometidas da doença, já tiveram o vírus, e não tivemos nenhum caso na testagem de sábado, nenhum caso positivo, isso é muito bom, ontem nós só tivemos um caso, o que não estava acontecendo há praticamente três semanas, quatro semanas atrás, duas semanas atrás, chegamos a ter 22 casos, 29 casos, 18, e graças a Deus, essa semana, nós tivemos, embora, realizando os testes, mantendo exatamente nas unidades de saúde, a testagem, nós diminuímos muito, então, isso é extremamente importante, até porque o IgG é aquela situação de que você fica imune, e aquilo que os imunologistas, né, os pneumologistas, eles falam de que é aquela situação da, você fica imune, é imunidade de rebanho, então, começa-se a ter o IgG, você já, muitos já tiveram, outros foram assintomáticos, e aí, começa as pessoas ficarem imunes, né, e aí, pediu a Deus que agora, em janeiro, fevereiro, a gente possa ter a imunização em março, que é a vacina, que aí é a medida, a melhor medida, que a gente possa, por um período, ficar imunizado, né, e aí, voltar à normalidade, né, sair dessa situação atípica, Oliveira, que nós vivenciamos desde março, né, para que a gente possa ter uma vida normal, e que a economia, né, volta à normalidade, retomar o crescimento da economia. Então, é exatamente essa situação, e pedir mais umas vezes às pessoas, usem máscaras, adotem as medidas de higienização, não se aglomerem, evitem os comerciantes, adotarem os horários estabelecidos pelos decretos que nós baixamos, evitem constrangimento, a gente ter de, de ter a vigilância, a nossa vigilância, sob o comando do nosso Rodrigo, de ter de ir no comércio, de fechar o comércio, de ter, inclusive, o apoio da força policial para a adoção dessas medidas, não para evitar o constrangimento, eu peço aqui a todos os comerciantes de bares, de restaurantes, de academias, que possam cumprir o nosso decreto. São 13 horas e 52 minutos, nosso Ararundo Web TV, dentro do programa Tudo Acontece Informal, recebendo a ilustre presença nessa entrevista do prefeito Vital Costa, e alguns registros é necessário que façamos aqui em relação às pessoas que estão nos prestigiando com audiência via Facebook, também a galera do YouTube, essas duas ferramentas mágicas no contexto das redes sociais. A Fran Simar Crisanto, a gente deduz seja Simar Crisanto, lá de Serra de São Bento, vereadora, épta, campeã, inclusive, por salvo engano, é parente, faz parte ainda da sua família, né, prefeito? Ela diz desejos de um Natal iluminado na cidade de Araruna e um 2021 cheio de paz e saúde para que o município continue crescendo e desenvolvendo com esse grande gestor Vital Costa. Sucesso! A Cláudia Santos diz boa tarde, prefeito Vital, que Deus te proteja sempre. Cláudia, sítio Lagoa da Serra. Niedes Azevedo diz boa tarde, meu prefeito Moral, esse sim mostrou para que veio, ele diz, ele faz. Parabéns, prefeito Vital Costa, obrigado, por cuidar tão bem da nossa Araruna, Deus abençoe sempre. Mário Dantas, Araruna está sendo muito bem cuidada, resultado de uma gestão eficiente que não descansa em promover melhorias na qualidade de vida do nosso povo. Gilvanete Conceição diz boa tarde, meu prefeito, o senhor é o cara. Mande um abraço virtual para minha filha Emily, ela adora você. José Soares diz boa tarde a todos presentes. Jurandir da Silva, Boa tarde prefeito e todos que estão aí na Web TV. Nilcinho Felipe na escuta da entrevista, Alesson Tagino diz, estou vendo as notícias em Blumenau, Santa Catarina, Neide, Fábio e Baldo diz que estão em Ribeirão Preto e diz, encontrei você, Fernando Oliveira, na fila de um mercado e mesmo longe acenei para você. Espero que eu tenha retribuído, caso não fiz, é porque não avistei. Obrigado, diz, sou sua fã e muito fã do seu trabalho e também do querido Vital. Rosineide Silva, parabéns prefeito, Edinaldo, Fernando Oliveira, uma voz inconfundível, Rosineide Silva, diz, Vital, é o cara, Neide e Fábio, uma pena ter ido em Araruna e não ter conhecido o Vital, porque sou muito fã dele e acho que Araruna é outra, o povo de Araruna também é. Hoje saí daí, tem 29 anos, mas hoje vejo como o Vital mudou a cidade e quem dera poder ir morar em Araruna, que hoje é outra. Rosineide Silva, diz, prefeito, Vital Costa é prefeito moral. Lenilda Cândido, prefeito trabalhador. Valmir Araújo, ouvindo e vendo a gente. Aldo Teixeira, diz, Vital está de parabéns, Maria Dinamérico, diz, está assistindo e diz que o prefeito é trabalhador. Um abraço também aí para, e um agradecimento pela audiência, Josineide Silva, Graça Pinheiro diz, boa tarde, meu prefeito, Joana André, boa tarde, Fernando Oliveira e meu prefeito Vital Costa. Vamos dar uma pausa aqui e depois a gente retoma, que é muita gente para a gente falar tudo ao mesmo tempo. Prefeito Vital, e aí? Um abraço para todos, agradecer as mensagens de todos, e um abraço nossa querida vereadora Simar, lá de, lá da Serra de São Bento, querido município vizinho da Serra e da Prefeita Vanessa, né, do nosso querido Chico de Erasmo e também do nosso Vilásio. Vilásio e Simar são primos nossos, né, neto de Tio Costinha, Tio Costinha, que foi prefeito de, de, lá, na época da Serra de São Bento, né, da, de Campeste, na verdade. Tem uma ligação muito forte o, o avô dela. E ela, que é épta, né? Épta. sete vezes, né, vereador da cidade. Simar é uma baluarta. Ininterruptamente, se não me engano, Parabenizar a Simar pelo trabalho que ela realiza. Acho que já devia ter conquistado outros voos, merecidamente. Mas, dizer a Simar que tudo tem um tempo. Não é o tempo dela, é o tempo de Deus, né? Ela tá de parabéns e tenho certeza que o momento dela vai chegar. Saudar, né, Mário Dantas, Dantas aqui que eu confesso que não deu pra registrar. É a Emily, Emily é uma criança linda, um abraço Emily, né, Baldo, Neide, Lenilma, Valmira, Aldo, Aldo Teixeira, né, filho do nosso primeiro suplente, Antônio Nathanael, um abraço pra Antônio e pra nosso querido Aldo, Joana André e todos os citados por você, Fernando, que não deu seriamente pra anotar, muita gente, então sintam-se abraçados nesse abraço virtual, né? Agora o abraço virtual virou moda e eu espero que em breve nós possamos nos abraçar. O abraço seja presencial. Seja presencial. O mundo, o abraço tá mando ar. O mundo, né, exatamente, tá precisando disso, do aperto de mão, do abraço caloroso, que não seja a distância, mas, né, que seja esse abraço verdadeiro, né, sincero, embora que virtual, mas que ele também seja caloroso nesse momento do abraço, é, você esteja junto ali dessa pessoa. Nós estamos precisando disso, não é, Fernando? Certamente. Prefeito Vital, dez dias no contexto, ninguém pode considerar férias, licença também não foi, um período merecido de dez dias ausente, eu gostaria que o senhor analisasse, como é que foi aí, está, não diria, é, desligado, porque a conexão com a sua equipe, embora estivesse o Irã Motos aí, era total, cem por cento, porque hoje, é, tem essa condição, mesmo se for o caso à distância, não sei bem onde o senhor estava, mas esses dez dias, merecidamente, tendo aquele descanso, analise aí os dez dias, o baixinho, ele deu conta do recado? Ah, tranquilo, Irã, um companheiro, né, e, tocou exatamente, a cidade inaugurou obras, me parece, acho que seis obras, né, seis ruas, né, pavimentação, visitou as obras, a exemplo do portal, do, do nosso centro de diagnóstico por imagem, do pronto-socorro, do e demais. Escola Santos do Mola, na Escola Santos do Mola, na Guarda Serra, na localidade, exatamente, dele, tem uma, tem uma afinidade muito grande com o Macapá, e teve a oportunidade de, já, foi lá na, na Escola Santos do Mola, que já está em fase, de acabamento, em breve, se Deus quiser, no início das aulas, e eu espero que, possamos, já retornar, de forma presencial, estou torcendo para isso, e vamos conversar sobre essas medidas, né, guardar exatamente os encaminhamentos das autoridades de saúde, e avaliar a situação epidemiológica da nossa cidade, mas claro que Irã, né, fez todo o encaminhamento, tudo, nós, nós, conversamos, e aí eu passei 14 dias afastado, ele assumiu 10, os 10 dias que eu passei, a gente fica vinculado ainda, ainda meio, né, saindo, da Covid, que ela é muito perversa, saúde, graças a Deus, a gente está bem, a Covid é covarda, muito, estou bem, graças a Deus, a saúde é estabelecida, mas, é como eu disse, ela é uma doença perversa, ela, consegue lhe dobrar, lhe, lhe trucida, moe, torcer você, moe tudo, lhe corroer, e aí é muito forte, eu peço aqui mais uma vez, na população, tomem cuidado, e, utilizem, máscaras, lavem as mãos, as medidas de segurança, elas, têm de ser, preservadas, mas foi isso, deu conta, a gente, eu não, praticamente não, não saí de Araruna, né, fui em João Pessoa, voltei durante a semana, fiquei por aqui, e, a gente já retoma as atividades, porque, na verdade, essa missão, ela, ela lhe requer, é, por completo, e aí, a gente não consegue tirar férias, a gente está sempre presente, né, está sempre em atividade, agora mesmo, estava na prefeitura, despachando, atendendo, já chegava, novas notícias, de, empenhamento, de ônibus, né, chegada de novos ônibus, agora mesmo, já vamos receber, como a gente tinha prometido, um ônibus novo, esse é o quinto, da nossa cidade, né, já chegou, já está aí, e agora estamos aguardando a Câmara, né, da nossa cidade, a aprovar um crédito especial, para mais três ônibus, então, quem chegou, que tinha oito, em péssimas condições, e agora a gente já tem cinco, novos, né, Jossimar, cinco novos, aguardando mais três, autorização da Câmara, que já pedimos, há meses, e a Câmara, até a presente data, não autorizou o crédito especial, não autorizou a suplementação, suplementação, que já paralisei, né, os veículos, praticamente parados, porque, não estamos, com orçamento, que a gente tem recurso, graças a Deus, pagamos 10 terceiro, vamos pagar os servidores, mas precisamos pagar os fornecedores, os RPVs, já não estamos pagando, né, problema exatamente, na questão, dos RPVs, com a justiça, porque não temos, orçamento, né, combustível, já estamos paralisando, os aí que estão saindo, para imodiálise, ainda bem que o ano está acabando, janeiro está chegando aí, né, a gente tem aí, praticamente ainda, né, uma semana, né, e a gente precisa tocar, é muita, porque a administração, ela não para, ela continua, a gente tem de cumprir, exatamente, todos esses encaminhamentos, todos, essa previsão, que nós estabelecemos, de um orçamento, né, porque, né, por exemplo, nós não vamos, não vamos conseguir, deixar em restos a pagar, muita coisa, e temos de fazer reconhecimento de dívida, isso é muito ruim, então, por quê? porque a Câmara Municipal, o presidente, tem a presente data, não colocou, em, para apreciação, essa matéria, tem algumas, algumas matérias, que foram apreciadas, o orçamento, mas o crédito especial, que apenas, só serve, especificamente, para esses ônibus, que não estavam previstos, no orçamento, a aquisição desses ônibus, e nós conseguimos, através lá no FNDE, como também, né, como disse, o número, de RPVs, de precatórios, da mesma forma, né, porque, 3% no orçamento, mais de 50 milhões, é muito pouco, é quase nada, o presidente da Câmara, está pedindo, 140 mil, é 10% do orçamento dele, que é minúsculo, não é 10% do orçamento, do município, praticamente, 10%, né, então, essa é a situação, que a gente pede aqui, a compreensão do parlamento, para que possa, não parar os serviços, né, que o, o, o paciente da hemodiálise, possa ser atendido, a urgência, para transporte de um paciente, possa ter combustível, para isso, eu não estou aqui, fazendo jogo de cena, que eu não faço, né, e a gente tem, algumas atividades, que serão paralisadas, exatamente, eu espero, que a Câmara, tenha sensibilidade, que zerou, meu orçamento, desde o início do ano, foram 4 anos, com orçamento zerado, coisa que nunca aconteceu, nessa cidade, desde a existência dela, como também, acredito que, de Paraíba a fora, aí nunca aconteceu, né, já zeraram novamente, porque a Câmara, votou o orçamento, sexta-feira, acho que foi isso, e zerou o orçamento, novamente, para, o exercício vindouro, então, é isso, aí a gente manda, aí diz, não, se ele mandar a suplementação, a gente analisa, mas aí, eles, não resolvem, é apenas, picuinhas, políticas, né, e isso é muito ruim, a gente tem de ter, grandeza de espírito, espírito público, e essa Câmara, nova, esse novo, novos vereadores, tenho certeza, que, e nós temos seis vereadores, completamente capacitados, Araruna, entendeu o recado nosso, né, tivemos algumas perdas, aliás, eu já ia entrar nesse assunto, para o senhor analisar, a eleição da mesa, diretor da Câmara. Tivemos algumas perdas, a exemplo do vereador, Gerson Tagino, né, então, né, e, e outros companheiros mais, Bidu, mas, né, recebemos, outros companheiros, extremamente capacitados, e comprometidos, né, e a Câmara, nós tivemos, realmente, como você falou, uma reunião com esses seis parlamentares, chegamos ao entendimento, companheiros, todos são qualificados, todos experientes, se não tem uma formação superior, mas tem uma experiência, já, de parlamento, ou, de, de vida pública, né, e aí, chegamos a isso, com Irã, e com Rodolfo, para, os dois bienios. Então, tenho certeza, que, vamos, né, diminuir os problemas, que vivenciamos, durante esses quatro anos. Tenho a certeza, que, com os dois presidentes, e com os nossos parlamentares, seis vereadores, e espero, com os vereadores também, eleito, e reeleito, da oposição, a gente possa ter o devido entendimento, e que possa ter grandeza de espírito. Trabalhar pela cidade. A política passou. Temos quatro anos para frente, para trabalhar muito mais por Araruna, né, que já trabalhamos, que avançamos, e vamos, sim, avançar muito mais. porque temos muita coisa a fazer, que vou relatar, durante a nossa conversa. Então, conversamos, né, a formação da mesa, nesse entendimento, e tenho certeza, que, o parlamento vai avançar, cada vez mais, e vou, ter, sim, a ajuda do poder, legislativo, para que a gente possa, a ajuda e a compreensão, o que não tivemos, né, nesses quatro anos. Tivemos o comprometimento, dos nossos vereadores, que agora, só temos quatro, né, e espero, que haja ainda, a sensibilidade, de todos, que ainda estejam, nesse mandato, até o dia 31, para apreciação, e aprovação, das matérias, que encaminhamos. Vamos retomar aqui, a nossa sala de bate-papo virtual, para a gente não perder aqui, o fio da meada. Se o prefeito quiser acompanhar, aí, anotando, fique à vontade. Luciana, um abraço ao nosso prefeito, Vital Costa, Luciana Miguel, Raquel Coelho, prefeito, Vital Costa, Dorinha Gomes, parabéns prefeito, Deus lhe abençoe sempre, Aldo Teixeira, prefeito, Vital é onze, Rosilma Lima, prefeito, Vital Costa, Carla Oliveira, prefeito, Vital Costa, Rosilma Lima, boa tarde, Fernando Oliveira, e meu prefeito, Vital Costa, Amarildo Silva, parabéns, nosso prefeito, guerreiro, amigo do povo, Vararunense, Rafael Leite, prefeito testado, Ednaldo, Naldo, parabéns, prefeito testado, Dorinha Gomes, boa tarde, prefeito, Vital e Fernando Oliveira, tudo na paz e Cristo, que Deus abençoe a todos nós, amém. Rosilma Lima, Feliz Natal, Feliz Natal, prefeito, Vital Costa, cheio de muita luz, paz, amor e bênçãos de Deus em sua vida, Edmilson Rodrigues, boa tarde, Fernando Oliveira, boa tarde a todos os ouvintes, e boa tarde ao nosso prefeito, Vital Costa, que Deus lhe abençoe e continue lhe dando um bom discernimento para governar bem, nossa querida Araruna, um grande abraço, José Teixeira, prefeito, boa tarde, queria saber se em sua gestão terá algum projeto para construção de casa, está feita a pergunta, está no ar, Andresa Lima, parabéns meu prefeito, Mário Dantas, gestão do prefeito Vital Costa e da secretária de saúde, doutora América Lodal, vem dando respostas eficientes no enfrentamento à pandemia, uma verdadeira força tarefa em defesa da vida, Valberto Silva, boa tarde ao prefeito Vital Costa, Deus abençoe você e toda a querida Araruna imensamente, Gabi Santos, Feliz Natal, prefeito Vital, José Evangelista, boa tarde prefeito, quero aqui deixar os parabéns pela sua vitória, e gostaria de saber se na sua gestão terá algum projeto para construção de casas populares, já já a gente retoma aqui os contatos, inclusive um deles do Jefferson Tagino, vereador, que está acompanhando também essa nossa entrevista, já já o prefeito cumprimenta aí, saúdo a vocês, mas ele falava justamente a respeito daquela expectativa, para o início das aulas do ano letivo, se houver a condição presencial, então já dentro desse assunto, a prefeitura inclusive inicia, prefeito distribuição, de mais um kit merenda escolar, para alunos da rede municipal, comenta esse assunto, quando bem entender, porque o senhor vai agradecer aí, as pessoas que estão nos acompanhando certamente. Mais uma vez, agradecer aqui, muita gente, a Luciana Miguel, a Raquel Coelho, mandar um abraço, a Raquel, a Zezinho, lá do Alto Grande, a toda a equipe da saúde, aí da Unidade de Saúde, e a todos do Alto Grande, abraçando o nosso abraço carinhoso, para todos vocês, para Josias, para todos os amigos aí, do Alto Grande, abraçando Josias, Raquel, Zezinho, eu abraço todos os amigos do Alto Grande, Rosilma, Lima, acho que é Rosilma, sobrinha aí do meu compadre Zé, do Barbaço, então, um abraço Terezinha, Dita, todos aí do Barbaço, nossos amigos Pedito, todos aí do Barbaço, em nome desses citados, abraçar todos os companheiros do Barbaço, Barbaço que nós, trabalhamos, voltando um caixa d'água, para o abastecimento d'água, fizemos o pissarramento, da estrada, que liga Galego de Zé de Oiô, até o Barbaço, Barbaço, até Camucá, e Camucá ali até, a PB 111, Carla Oliveira, nosso querido Amarildo, locutor, Rafael, Dourinha Gomes, acho que Dourinha, esposa de nosso querido João Batista, que já o encontrava hoje lá na Lagoa, quando fui ver lá a Lagoa, a situação na Lagoa, praticamente zerada de água, né, a gente já vai trabalhar amanhã, a limpeza dela, dá, a retirada, da, do material, que existe, no, na Lagoa, tá completamente assoreada, né, Edmilson Rodrigues, Zé Teixeira, Andressa Lima, Valberto, Gabi, Zé Evangelista, nosso querido, Jefferson Tagino, um abraço, meu companheiro, amigo, Jefferson, vereador, né, extremamente atuante, Zé Evangelista e Zé Teixeira, se a gente tem algum projeto de construção de casas populares, nós estamos, e vamos buscar sim, nesse mandato, nós tivemos esse período, tanto o governo do estado, como o governo federal, esse ano de pandemia, nós podemos verificar que, não houve, em município, a não ser aquele, que já tinha, algum projeto habitacional, né, de, foi retomado, que foi inaugurado, mas nós não tivemos, por parte do governo do estado, nem do governo federal, essa parceria, que sempre acontece, né, dificilmente um, um município, ele consegue, construir, conjuntos habitacionais, nós temos várias, atividades dentro do município, estamos construindo as casas, lá na Carnaúba, um projeto, uma parceria com o convênio, do, da Funasa, né, estamos também, fizemos, algumas, ações, no que diz respeito, a autoconstrução, a lei própria do município, que a gente, auxilia, e faz a distribuição de algum material, para as famílias carentes, né, mas casas, as casas populares, o parte habitacional, nós vamos sim, nós vamos trabalhar, o ano vindouro, se Deus quiser, vamos buscar a parceria, do governo do estado, do governo federal, para a construção de casas populares, a partir do ano vindouro, confesso que não tivemos, essa ação, por parte do governo federal, por parte do governo estadual, e como citei, foi um ano atípico, foram alguns anos, a chegada do governo federal, que recebeu, o, né, o programa, Minha Casa Minha Vida, que inclusive agora, está modificando, acredito que, esse programa, com o novo nome, me parece que é Casa Verde Amarela, acho que é isso, né, portanto, o governo federal, ele, 2019, 2020, praticamente, não teve, Fernando Oliveira, essa ação, assim como, o próprio governo João, que também, em 2019, e 2020, eu vi, assim, pouca ação, no que diz respeito, na parte habitacional, então, tenho fé em Deus, esse ano, de 2021, né, com a passagem, com a chegada da vacina, né, vai se retomar, esses programas habitacionais, e tenho fé em Deus, que, 2021, né, nós vamos, correr atrás, para que a gente possa, né, implementar alguma ação, no que diz respeito, à situação, habitacional, da nossa cidade, tivemos várias ações, em todas as, as áreas, e, pontuamos, esses oito, oito casas, né, no, na zona rural, e vamos buscar agora, se Deus quiser, essa ação, na melhoria habitacional, da nossa, déficit habitacional, da nossa cidade. Ganhamos agora, a nossa cidade, Aruna, né, o selo Unicef, apenas, 30 municípios, é isso? Acho que 30 municípios, da Paraíba, 173 inscritos, dos 223, né, mais de 400 inscritos, né, dos, 400 inscritos, é isso, já se acima, né, no Brasil, inscritos, aliás, inscritos foram muitos, dos 5 mil municípios, mas apenas, 400 do Brasil, Brasil tem mais de 5 mil municípios, 5.600, acho que é isso? 5.600 municípios, né, dos, 5 mil e poucos, ou, dos que foram inscritos, parece que 2.100 e poucos, foi isso, metade, metade dos municípios do Brasil, algo em torno de 2.500, se inscreveram, apenas, 400, chegaram, a ser certificados, receber, o certificado, do selo Unicef, e o que é isso? É o município, que cumpriu, com as metas, na melhoria, da qualidade de vida, né, e de todas as metas, estabelecidas, na saúde, na educação, na busca do aluno, que está em casa, e que não estava estudando, que é a chamada, busca ativa, nos índices, de vacinação, e algo mais, que nós tivemos, na saúde, então, nós conseguimos, essas metas, estabelecidas, pelo Unicef, e conseguimos, o certificado, que só tinha, sido, atendido, ou se tinha conseguido, há 14 anos atrás, na gestão, de Havaíldo, então, isso para a gente, é um orgulho, nos estimula, a trabalhar mais, parabenizar toda a equipe, como já disse, anteriormente, envolvida, as partes da Secretaria, de Saúde, de Educação, de Cidadania, André, que era o condutor, desse processo, o nosso articulador, junto, a Unicef, e aí, na Paraíba, apenas, 30, no Brasil, 400, mais da metade, dos municípios do Brasil, chegou a quase, 2.500 municípios, 2.100 e pouco, né, e, da Paraíba, 173 inscritos, 30 conseguiram, e a Aruna está dentro, então, isso é, fantástico, né, mostra, o comprometimento, que a gestão tem, né, em todas as áreas, mas, especificamente, na saúde, na educação, na cidadania, que foram, mais abrangentes, vamos dizer assim, aqui, uma participação, mais ativa, mais atuante, e nós chegamos, a ter o selo Unicef. Uma pausa, um break, para a gente tomar uma água, voltamos a, sequenciando a entrevista, com o prefeito Vital Costa, diplomado e reeleito, prefeito de Araruna, por mais 4 anos, a gente volta, em instantes, na nossa, Araruna Web TV. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura do Quintena Coelho Abertura do Quintena Coelho aqui no nosso programa, pela sua audiência, consequentemente, ela pede bênçãos, e que continue o trabalho, rogando aqui, saúde, adeus para o prefeito, e toda a equipe, José Evangelista, disse que agradece, pela resposta, sabemos os dias, as dificuldades, que o Brasil vem vivendo, e sabemos das lutas, que você vem enfrentando também, por essa parte aí, da habitação, acredito que tudo, é no tempo certo, e na hora certa, Deus abençoe, sem dúvida, é desse modelo mesmo, viu amigo? Elza Borges, um abraço ao amigo Vital Costa, Deus abençoe sua missão, Gilvanete Conceição, aliás, Gilvanete Conceição, é o sobrenome, é a esposa do palhaço Sorrisal, diz que dá orgulho, dizer que mora em Araruna, Jairo Lima, o poeta, para acompanhar a marcha, rumo ao desenvolvimento, do mundo moderno, homens, administradores, líderes, como esses, são vitais, gostei do trocadilho, Jairo Lima, poeta, parabéns prefeito, você, parabéns prefeito, Araruna precisava, de mais quatro anos, sobre o seu comando, Marisete Macedo, sou de Cacimba, de dentro, mas sempre estava, torcendo pela sua vitória, Vital Costa, Deus abençoe, pela continuação, do seu, belíssimo trabalho, Jackson Felipe, Vital na prefeitura, a cidade avança, com um novo desenvolvimento, e um novo futuro, uma nova história, desde dois mil e dezesseis, Joana André, abraço e tal, tu sabes o meu carinho, verdadeiro por você, Eric Silva, parabéns Vital, abraço do Eric, Blumenau, sou filho do Fernando, e da Expedita, Jackson Felipe, doutor João Bosco, e doutora Tereza, estão mandando um abraço, para o prefeito eleito, pela vontade do povo, Nilson Gomes, boa tarde, Fernando Oliveira, e Vital Costa, prefeito trabalhador, eu queria saber, se você prefeito, vai pagar os contratos, eu sou o Nilson Gomes, parabéns prefeito, e feliz Natal, já Seara Souza, boa tarde, eu gostaria de saber, se já tem projeto, para a escola Marisete, é para a gente, dar sequência aqui, a pauta, e não escapar, aqui esse assunto, que eu já inclusive, abordei, mas o prefeito acabou, não respondendo, ele vai falar agora, e depois certamente, faz aí as colocações, pertinentes a essas, colocações dos nossos internautas, prefeito, a prefeitura, inicia a distribuição, hoje, iniciou hoje, a distribuição de mais um kit, a merenda escolar, para os alunos da rede municipal, comente por favor, esse assunto, Pois é, nós, nós estamos dando continuidade, ao que, fizemos anteriormente, claro, e, a entrega dos kits, em todas as escolas e creches, do município, tivemos, a entrega ontem, né, hoje, dando sequência, para, as escolas, da zona urbana ontem, e creches, e da zona rural, hoje, então, estamos cumprindo mais uma missão, os recursos existem, e nós, colocamos, para a população, para que eles não voltem, e, estamos entregando, esse kit, merenda, né, fizemos também, durante todo o tempo, a entrega de cestas básicas, né, durante essa pandemia, né, de março para cá, nós fizemos várias entregas, tanto de cestas básicas, como de kit merenda, portanto, todos, os pais, de alunos, se dirigam às escolas, e estamos fazendo, essa entrega, dos kits merenda, nas escolas, da zona rural, né, para que vocês possam, vão de máscara, evitem levar as crianças, procurem, a direção da escola, para receberem, o kit merenda, eu quero mandar aqui, um abraço, para Gabi, né, Gabi Santos, né, Elza Borges, ao nosso querido, Ivan Filmagens, né, que está aí, no seu veículo, assistindo a nossa entrevista, a Givanete, a Jairo Lima, nosso poeta, e, agente de endemias, né, Jairo, isso, Palhaço Rizal, e toda a sua família, Palhacinho, a gente fina, é nosso, nosso representante, sicense, do nosso município, né, um abraço, para o nosso Palhaço Rizal, nossa Marisete Macedo, lá de, Cacima de Dentro, obrigado, pela torcida, e, foi exatamente, você com sua, e todo o povo de Araruna, né, que, avançou, e nós estamos aqui, fomos reeleitos, para dar continuidade, ao nosso trabalho, na nossa cidade, Jackson, Eric Silva, né, e, filho de, Expedito, Expedito e de Fernando, acho que está em Santa Catarina, na, Tereza e Bosco, Bosco Teixeira, que é médico, né, dono da clínica, Santa Joana, né, então, abraço para Bosco, para Tereza, né, para todos vocês, Bosco que teve conosco, Tereza também, na nossa campanha, Jaceara, que pergunta, se vai ter, eh, a melhoria, da escola, Mariseta Dutra, vai sim, nós vamos chegar, em todas as escolas, da nossa cidade, já chegamos, na metade, nesse primeiro mandato, aonde, tivemos, muito sacrifício, um ano atípico, mas, conseguimos, reformar, o Antônio Pinheiro de Assis, lá na comunidade de Fazenda Nova, aproveitar para mandar um abraço, para o vereador Luiz Martiniano, e a todos, da comunidade de Fazenda Nova, Carnaúba, Limão, Barbasco, Queimada, Mucém, Caveira da Onça, né, mandar, pessoa de Luiz, mandar um abraço, para todos, né, e dizer que, hoje, a escola, né, Antônio Pinheiro de Assis, que tinha duas salas de aula, hoje, tem seis, toda climatizada, para receber, se Deus quiser, no ano vindouro, 2021, nossos alunos, escola hoje, de qualidade, estrutura, física, adequada, hoje, a gente pode dizer, que tem, uma escola, decente, lá em Fazenda Nova, para atender, todos os alunos, daquelas, comunidades, né, temos também, a creche, Benedita Tagino Maranhão, que não era creche, toda a comunidade, da Carnaúba, e daquela, daquelas, comunidades, cinco vizinhas, sabe exatamente, como era antes, os alunos convivendo, com os morcegos, na sala de aula, e nos banheiros, hoje, creche adequada, já tem uma escola, e uma creche, né, de qualidade, abastecimento d'água, como eu disse, anteriormente, que, eles tentavam, né, me desmentir, quando eu dizia, que nós iríamos realizar, o abastecimento d'água, da Carnaúba, para dar a ordem de serviço, não vamos passar agora, o ano, nesses, dez dias, de oito dias, que nós temos ainda, as empresas, geralmente, elas paralisam, nesse, final de ano, Natal e ano, e agora, com a retomada, com a, agora em janeiro, nós vamos dar a ordem de serviço, se Deus quiser, a empresa, é a Link, engenharia, é a mesma, que está fazendo o calçamento, né, que ganhou, a licitação, que vai, fazer o abastecimento, da Carnaúba, que terá água, nas suas casas, água, projeto, né, que nós, preparamos, com todo carinho, porque Araruna, tem quarenta anos, teve governador, vários prefeitos, né, inclusive, o candidato, foi derrotado, nessa última eleição, teve a oportunidade, de oito anos, né, e não fez, o que nós, vamos fazer, que é abastecer, tirar o carro-pipa, e isso é extremamente importante, e tem o outro projeto, que é para mais nove comunidades, que já estamos concluindo, esse projeto, e se Deus quiser, vamos, né, chegar também, como, vamos fazer o da Carnaúba, então, é, escola, você chama, que eu disse, na Enxeridinha, lá da, na, na, do Varelo de Baixo, Nossa Senhora da Luz, que atende todos os alunos, né, lá do, do Varelo de Baixo, do Calabouço, do São José, e da Serra Verde, as escolas têm, as salas de aula, fizemos refeitórios, ampliamos, cozinha, a sala para a diretora, fizemos também, o Ernesto Moreira, ampliamos mais uma sala de aula, colocamos refeitório, a estrutura completamente diferente, o Joana Maria, que tinha, quatro salas de aula, aumentamos, cinco salas de aula, aumentamos mais as salas de aula, climatizamos a escola, a creche, Zé Claudino, toda hoje climatizada, reformamos completamente, o, João Alves, Monsenhor, o Monsenhor Miranda, né, completamente reformado, com novas salas de aula, carteiras novas, o João Alves, climatizamos, treze salas de aula, o João Alves agora, com todas as carteiras novas, como o Monsenhor também, o João Moreira, que reformamos, melhoramos, o Zé Tagino, que melhoramos, colocando carteiras novas, que hoje é Rita, né, que é o Rita Nunes, Rita Nunes, que hoje é o Rita Nunes, e frente a Igrejinha de Santo Antônio, frente a Igrejinha de Santo Antônio, ali na Praça Feliciano, portanto nós avançamos e muito, na educação, com todas essas escolas, reformadas e ampliadas, e a próxima será, o Marisete. Muito bem, Marisete Dutra, aliás, falar no Marisete, me remeteu a uma pracinha, que existe lá, em frente, que está sendo toda ela planejada, já trabalhada, aí tem canteiros, na Belartagina da Fonseca, aqui de fronte à Rádio Serrana, de modo que essas ruas, e essas avenidas, estão ganhando, né, essa modalidade, de um novo visual, para as praças, enfim, está muito legal, o senhor vai comentar, inclusive, esse assunto, mas me permita aqui, senão, eu estou frito com ele, Lucas Goleiro, diz, manda um abraço, para o Mago, é considerado Mago, né, Vital, ele diz, ele faz, palavras do Lucas, mandou aqui no meu privado, estou trabalhando, diretamente daqui, de Vinhedos, no restaurante, Via Brasil, onde estou vendo a live, está dado o recado, meu amigo Francisco, treinador, seu abraço, envie sua pergunta, que a gente coloca aqui, para o prefeito Vital, responder inteiramente à vontade, então, falei de canteiros, falei de praças, é o que tem, nesse sentido mais, a ser trabalhado, Vital? Pois é, você disse uma coisa aí, lembrou bem, nós, além das escolas, ruas, praças, pronto-socorro, CDI, centro de comercialização, né, ruas, são 30 ruas, nós já entregamos, 30 ruas, temos 17 ainda, acho que é isso, para entregar, a praça, lá do Marisete, da escola, a escola, completamente destruída, eu não destruí a escola, ela tem mais de 20 anos, a praça, da mesma forma, que não é praça, que nem banco tem, não tem nada, tipo a Castro Pinto, tipo a Castro Pinto, uma biblioteca, quando cheguei, não fui eu que destruí, não foi a minha gestão que destruí, iriam imputar isso, a sua gestão, não foi inércia minha, tem que cuidar daquilo, foi a falta de cuidado nosso, quando eu cheguei, eu peguei um estádio de futebol destruído, e eles às vezes dizem que é responsabilidade minha, o estádio vocês vão ver, que eu vou resgatar aquilo, até porque o estádio de futebol, aí para os desportistas, pertence ao estado, pertence ao governo do estado, município da época, pediu um comodato, apenas para fazer a obra, na época, 170 mil reais, fez uma obra de péssima qualidade, porque a coberta está lá, eu tive de tirar, porque estava caindo, lá no pessoal, que assistiu os jogos, mas a turma não diz isso, já peguei aquilo acabado, é como a pracinha, a biblioteca, que foi uma parceria com o SESI, quando eu cheguei, estava tudo destruído, as portas arrancadas, livros que levaram, computadores, são vários computadores que tinham, as mesas, os livros, agora nós estamos resgatando, fazendo uma praça, com canteiros, com bancos, com escorrego lá, iluminação, com iluminação, para a criança poder brincar, uma nova estrutura, um novo piso, e a biblioteca também, vai ser, restabelecida, aí nós estamos fazendo isso, a Mariseta nós temos, também vamos fazer, são oito salas de aulas, todas climatizadas, com refeitório, e auditório, então, para a nossa, Chaciara, que foi quem, vai ser assim, como todas as outras escolas, com as bênçãos de Deus, nós vamos chegar nelas, né, então, a Pracinha, o canteiro lá de Antônio Gato, um abraço a Antônio Gato, e a todos os amigos, da nossa, Rua da Palha, nosso conjunto, Boa Vista, na escola que fizemos, né, o Monsenhor Miranda, vai lá, e todos da Rua da Palha, conhece bem, o que era aquela escola, você servidor, que trabalhava na escola, né, na, Monsenhor Miranda, sabe exatamente, no dia de chuva, como era, mandava todo mundo embora, porque, né, não tinha, não tinha condições, na permanência dos alunos, hoje, tá lá, com todas as carteiras novas, forramos a escola, nova, nova coberta, forro, nas salas de aula, ventilação, né, piso, com todos com cerâmica, salas, em condições de receber, nosso alunado, e, o refeitório, para que os alunos, não possam, receber a refeição, sentados no chão, como era antes, em todas as escolas, que nós estamos chegando, tem refeitório, tem o piso novo, com cerâmica, que as escolas, nenhuma, de Araruna tinha, era o piso batido, né, e a gente sabe, que as carteiras, ficavam, dentro dos buracos, e aí, Fernando, o canteiro de Antônio Gato, lá na, nossa, Abelardo, Tagino da Fonseca, que disse que fazer o canteiro, já está, praticamente concluído, com iluminação, com os banquinhos, né, que antes não tinha nada disso, o da Castro Pinto, da mesma forma, canteiros, bancos, a praça, agora é praça, com iluminação, com bancos, com canteiros, com o nosso escorrego, né, para as crianças, né, utilizarem a praça, e as pessoas baterem papo, conversarem, que é exatamente a finalidade, da praça, da mesma forma, a praça, em frente da emissora, da Rádio Serrana, está pronta, falta agora, nós colocarmos, o monumento, a Araruna, que é a nossa bandeira, um mastro, com 12 metros, nós vamos estar lá, com a nossa bandeira, de Araruna, para que a gente possa, cada vez mais, ser patriota, ser municipalista, ser ararunense, ser brasileiro, ser paraibano, vai estar lá, erguida, o mastro, iluminado, né, a bandeira iluminada, com, a bandeira de Araruna, então nós vamos colocar, em breve, como também, a, eu estive hoje, na Lagoa da Serra, já está, sendo toda, pavimentada, né, a gente dizia, que ia fazer, estamos fazendo Araruna, já estamos chegando, né, já, praticamente, a metade, do, da pavimentação, né, da Lagoa da Serra, como também, o muro, estive lá, com o pessoal da Link, estive também, com o Jaelso, visitando a obra, que é o fechamento, é o muro, da Lagoa da Serra, com guarita, com, o, o, o nosso, portão, eletrônico, e vai ter a pavimentação, dentro da, da parte interna da Lagoa, aonde o veículo, possa se movimentar, na parte, pavimentada, essa espécie de anel, é, exatamente, guardando as proporções, a perimetral da Lagoa, vai ser toda a murada, e a parte interna, vai ter uma parte, de pavimento, em paralelo, epípeto, que é para o veículo, se mover, não está, dentro, caindo, dentro da Lagoa, ou tendo dificuldade, de sair, vai ter uma facilidade maior, da, da retirada da água, e amanhã, a gente já começa, a retirada, do material, da areia, do entulho, não é, da parte, do assoreamento, da lagoa, não é, vivemos lá também, e a gente, te visitando hoje também, a, reforma, da garagem, da garagem, principal, aqui de cima, das máquinas pesadas, como também, do almoxarifado, isso é extremamente bacana, mais de 200 mil, com recursos próprios, essas obras, que eu estou citando, quase um milhão, de obras, do nosso município, por exemplo, da, da escola, como a gente já citou, você disse, a escola, antes era ruim, até de, Santos Dumont, Santos Dumont, ela não tinha como pegar voo, de jeito nenhum, de forma alguma, agora, está sendo, completamente reformada, agora ela vai alçar voo, agora alçar voo, são, as salas de aulas, todas climatizadas, né, uma das escolas, mais bela, mais bonita, da nossa cidade, lá no Macapá, então, são ações, que a gente vem desenvolvendo, um trabalho profícuo, né, com muito esforço, com muita qualidade, com acompanhamento, planejamento, e nós vamos sim, chegar a creche do Macapá, também, projeto, eu, nossa equipe, já preparou aqui, né, e nós estamos, ultimando, lá com o setor de projetos, assessoria de projetos, tanto da creche do Macapá, como da Lagoa da Mata, Lagoa da Mata, que a gente pavimentou, quero aqui mandar um abraço, a minha querida Lagoa da Mata, né, entregamos a escola, Ernesto Moreira, e já entregamos, também, no início do governo, a pavimentação, onde era favela, hoje é Vila São Sebastião, pavimentado, com praça, com banco, com uma, nós colocamos também, para as crianças, um parquinho, para as crianças, toda iluminada, toda calçada, a nossa Lagoa da Mata, Vila São Sebastião, e, em breve, a gente chega, na creche, já o projeto, já, bem encaminhado, se Deus quiser, nós vamos chegar na creche, da Lagoa da Mata, creche do Macapá, e, a escola, do Camucá, Camucá, o meu abraço carinhoso, e vamos, em breve, Taline, vamos chegar, a diretora Taline, lá no Camucá, né, e, abraço para todos, da Baixa do Venâncio, Baixa do Venâncio, que nós pavimentamos também, a ladeira, da Baixa do Venâncio, um abraço para Dedé, para Antônio, Antônio, que me citava, que uma vez, pediu a ex-gestora, para calçar a Baixa do Venâncio, e a ex-gestora disse, eu não recebo, dinheiro do governo federal, para fazer isso, quando o governo mandar, eu faço, e aí eu fiz com recurso próprio, Antônio, que é o pai de Diacis, de Dedé, de Daílto, né, a todos aí da Baixa, do Venâncio, Dedé, toda a família, né, com nossos companheiros aí, da Baixa do Venâncio, um abraço carinhoso. Logo no início do governo, nós investimos, na pavimentação, e entregamos, a população que hoje, pode trafegar, os veículos, facilmente, Antônio, que vendia, né, tinha, fazia a feira, de, de Nova Cruz, e de Ararune, de outra cidade, e na, na época, ele disse que, terminava a pedra na feira, porque quando chovia, não tinha como subir, Antônio me relatava isso, quando eu estive, na casa, ele batendo papo, lá em casa também. Então, a todos, a Baixa do Venâncio, do Camucá, pé de pato, um abraço carinhoso, todos vocês, e em breve, se Deus quiser, nós estaremos fazendo, reformando, a escola, do Camucá, aí o pessoal pergunta, não é vital, ele reforma, tem obra que não conversa, obra nova, que a gente começa, tem várias obras novas, tem o portal, tem o centro de agnóstico, tem o centro de comercialização, né, então, são obras, né, reforma, o mercado, né, que a gente está reformando, que eu puni o construtor, com dois anos, porque um ano e pouco, e ele fez um terço da obra, já está na Caixa, a reprogramação, aí vamos esperar a Caixa agora, analisar o novo, a reprogramação, e autorizar a nova licitação, se Deus quiser, para em breve, que a gente possa, as empresas que participarem, que a gente possa ter uma empresa, que venha, inicie e termine, né, porque a gente não faz escolha de empresa, no procedimento licitatório, vem várias empresas, ganha melhor preço, muitas vezes ganha empresa, que não tem capacidade, embora, tem toda a documentação, de realizar uma obra como foi essa, entendeu, Fernando, então, estou concluindo, a gente, tem mais, e eles diziam, só, para a gente, encerrar aqui, essa, essa observação, né, e diziam, que a gente, reforma, mas eu pergunto, eu vou fazer nova escola, são 24 escolas, isso é um exagero, né, agora não presta uma, não prestava uma, hoje presta, antigamente, nós não tínhamos escolas, nós não tínhamos, escolas todas de péssima qualidade, mas eu ia fazer uma nova escola, por exemplo, lá no Camucá, eu vou fazer praticamente, uma nova escola, porque a que tem lá, o Camucá, minha comunidade do Camucá, Baixa do Venanço, Pé do Pato, toda a região ali, a escola do Camucá presta, hein, diretora, Otalino, não presta, agora eu vou reformar, aí vocês, vamos olhar o que nós temos, e o que, o que Vital Costa faz nas escolas, são escolas, de vergonha, aí o filho, do pobre, tem a mesma qualidade, que tem o filho, no escola privada, no escola particular, eu desafio, todas, assim, então, eu tenho de reformar o que, existe, são principalmente as escolas. É, há uma interrogação aqui, obviamente, se há uma interrogação, eu deduzo, que seja uma pergunta, Maria de Fato Maraújo, diz, por que Vando disse na rádio, que pode haver outra eleição? Eu não sou o prefeito, mas eu respondo, é que tem eleição no Brasil, de dois em dois anos, tem eleição, né, possivelmente em outubro, que volta ao mês, correspondente, para os cargos, e, governador, deputados e tal, senadores, e, em dois mil e vinte e quatro, certamente haverá, isso é fato, uma nova eleição, e quem viver, verá. Então, eu estou respondendo aqui, mas deixo o prefeito, inteiramente, à vontade, para, caso queira, comentar isso aqui, né, porque Vando disse na rádio, que pode haver outra eleição, evidentemente, eu acho que eu já respondi, viu, senhor Vando, se o senhor disse isso lá no rádio, o senhor tem razão, né, de dois em dois anos, no Brasil, desde que eu me entendo por gente, tem eleição, né, nos anos pares, de dois em dois anos, tem eleição, para a gente não perder o fio da meada, Fernando Costa, diz abraço aí para o prefeito, quem manda é o Fernando, é o azulão, azulão Fernando, Leonardo P. Silva, Leonardo e Maria, na escuta, direto de Brasília, Glaucio Rabelo, parabéns, Vital Costa, Araruna, agradece teu empenho, dedicação e trabalho por essa cidade, Jeremias Costa, parabéns, Vital, o homem do trabalho, Fernando Costa, prefeito, podemos sonhar com o São João, dois mil e vinte e um, Fábio Campos, boa tarde, Fernando Oliveira, tô ligado aqui, de São Paulo, Lurdinha Teixeira, parabéns, doutor Vital, que Deus o abençoe, obrigada pelo amor, cuidado, zelo e todo o trabalho que tem realizado pela nossa Araruna, Edmilson Rodrigues, também quero aproveitar o espaço, e o momento para parabenizar antecipadamente o prefeito, que amanhã estará aniversariando, parabéns, em dose tríplice, ou tripla, como queiram, pela vitória na eleição, por ter vencido o covarde dezenove, e pelo seu aniversário, que Deus te abençoe grandemente, sempre, e um feliz Natal para você, e toda a sua família, e a todos os ararunenses, Múcio Macedo, compromisso com o desenvolvimento, parabéns, Vital, Rosilma Lima, parabéns, prefeito, pela belíssima administração, Andréia e Lucas, boa tarde, doutor Vital, estamos ligados aqui em Mata Velha, na oficina das cadeiras, Luquinha das cadeiras, Maria de Fátima Araújo, Fernando Oliveira, comente aí, com o nosso prefeito, por que que Vando acha que pode haver nova eleição, enfim, de novo, esse mote, Aparecida Ferreira, na outra gestão, não se fazia, o que Vital Costa está fazendo, parabéns, prefeito, pelas maravilhas, que vens fazendo, o pessoal ainda não, admitiu não, a derrota, pelo, pelo, o que a gente julga aqui, é que, parece que eles ainda não absorveram a lapada, né, prefeito? Pois é, é verdade, a gente chama de juros perneando, que é o direito de espernear, né, a gente de Araruna, todos nos conhecem, o que fizemos, e o que eles fizeram, nós fomos para o debate, para a discussão, propositiva, democrática, e Araruna fez a escolha pelo trabalho, a rádio do PMDB, né, todo dia, utiliza-se de todos os artifícios, os caras tem que entender que, a eleição passou, e é o direito dele, fazer o que quiser, é o direito de espernear, é o direito de espernear, é de dizer, que se criou o Bolsa Cidadã, que a gente não podia, né, ter o Bolsa Cidadã, que o programa que a gente criou, o Bolsa Cidadã em 2019, que o aluguel social, que se criou em 2019, e 2018, né, que atende você, Ararunense, é isso que eles estão dizendo, que não era para ter, que a gente aumentou, né, não são fatos, que não condiz, com a verdade, e aí, levantam, todo tipo de coisa, várias ações, várias ações, que é, ação de investigação, judicial e eleitoral, várias que eles entraram, que eu utilizei a cor, da cidade, a cor do, né, que era a cor do partido, essa já julgou em procedente, é de que, Havaílda Azevedo, de que foi utilizado, carro da prefeitura, em carriata, julgado em procedente, então, várias, né, que vocês não seriam diplomados, é, para que não seriam diplomados, nós fomos, e não vão assumir, e agora, vão assumir, que vai ter nova eleição, não é essa, essa situação, para querer, apenas chamar a atenção do eleitor, criar uma expectativa, né, no eleitor, principalmente no eleitor da oposição, no eleitor deles, né, que cria, né, o coitado do eleitor, do cidadão, como eles criaram, que ia vencer a eleição, por mais de mil votos, né, que diziam, que estavam certos, eles estavam certos, dizendo, que ia ser, que ela era prefeita aqui, que a primeira dama, apareceu a primeira dama, né, com o prefeito, se beijando, nas eleições, no palanque, no... Prometeram até oito anos em mandato, e seca, para quem votasse contra, né. Oito anos, seca para oito, para oito anos de seca, para os ararunenses, e, gente, isso é balela, né, vamos acabar com isso, vamos trabalhar, lá por Araruna, se unir, como a gente vem trabalhando, né, se dedicando intensamente, toda uma equipe, todos os nossos secretários, todos os servidores, né, os nossos cargos comissionados, prestadores de serviço, abnegados, efetivos, buscando uma boa prestação de serviço, para a comunidade, é isso a nossa responsabilidade, o cara fica criando factóide, tudo bem que tem a ação, vamos lá, contestar o direito, da ampla defesa e do contraditório, como nós fizemos em todas elas, e arquivamos, por uma decisão, da justiça eleitoral, na pessoa, do competente, e habilidoso, né, juiz, doutor Rúzio, e do promotor eleitoral, o doutor Pedro Henrique, que participaram ativamente do pleito, que deixaram Araruna, fazer, né, os movimentos, de forma democrática, opinar, né, com o debate, com a boa discussão, cada um fazendo, com lives, com os comícios, com passeatas, com carreatas, para que cada um pudesse, demonstrar a participação popular, a sua competência, a sua competência administrativa, levar para a população, seu plano de governo, suas, né, seus projetos, e aí, gente, Araruna fez a escolha, tu não adianta, vir com essas picuinhas, com esses factóides, né, aqui vai ter, vai ter eleição, daqui a dois anos, nós vamos trabalhar, a mais recente, foi a da mesa diretora, vai ter, pois é, da câmara, da câmara, decidiu, e que, estava lá, na, né, eles comentando, me disseram, ah, que vai ter novidade, que não sei o que, vamos acabar com isso, rapaz, vocês ganham, se não, o Ibope, né, para ganhar Ibope, e é o que vocês não tem, para ganhar Ibope. Estão se alimentando do abstrato, né, do abstrato, você não precisa, leva as coisas boas, para as pessoas, opinem, sugestão, né, façam críticas construtivas, né, a imprensa, ela serve para isso, não para desqualificar, não para, né, para desvirtuar, né, ou para deturpar as coisas, a gente precisa ser mais valioso, propositivo, e é isso que a gente precisa, dar as mãos, se unir, né, por Araruna, porque senão isso termina, né, é, desunindo, e não é isso que a gente quer, nós, o palanque, acabou, desmontou o palanque. para eles, quatro dias antes, para a sua coligação, três dias antes da eleição, né, então acabou, gente, vamos desmontar o palanque, vamos utilizar a emissora de rádio, me chama lá, para dar uma entrevista, pronto, está aí, para falar, me faz as perguntas, que vocês quiserem, eu sou um dos, um dos políticos que, não tem um problema em, em atender, em conversar, a rádio, tem quantos anos essa emissora, 40 anos, eu nunca tive a oportunidade de ir aí, me chama para ir aí, cara, para que a gente possa conversar, e é isso, então a emissora que é, um partido, a emissora do PMDB, né, chama um secretário, para falar sobre a sua pasta, para conversar, o cara quando vai falar de alguém, ou na minha gestão, se corta o microfone, não, aqui não pode ser assim, que é isso, mas, essa empresa tem que ser democrática, ela falar, da notícia verdadeira, vamos acabar com isso, vamos ajudar a cidade a crescer, as eleições virão, daqui a quatro anos, nova eleição para Aruna, não apresenta um candidato, que possa apresentar algo, que o povo, absorva, compreenda, né, e assim por diante, mas, nós ganhamos a eleição, gente, com esse tipo de factóide, eles ficam se iludindo a si próprio, e aos seus, é, é o que eu acabei de dizer, a própria oposição, diz, olha, vai, pode acontecer isso, ou aquilo, quantas, quantas agensas já foram, arquivadas, quantas aqui com a gente, agora, quanto isso, segue o trabalho, segue o trabalho, e aí, da mesma forma que nós vamos fazer, fazer o contraponto, contraponto que eu digo, ampla defesa, o contraditório, que fizemos, nas que foram arquivadas, vamos fazer nessa, acabar com isso, gente, criar uma expectativa, sem sentido, para alimentar, esse tipo de coisa, não é assim o caminho, não é assim que a gente, avança na nossa cidade, não é assim que se cria os líderes, não é assim, que se cria a militância, você pode estar tentando até alimentar, que vocês têm, com factóide, com a coisa, para tentar manter, essa chama acesa, que não vale a pena, nós ganhamos a eleição, vamos governar, nós já fomos, diplomados, que vocês diziam, que nós não íamos ser, diplomados, que Havaildo, não podia ser, diplomado, que antes da eleição, a gente não, receberia o diploma, que não ia, ter a posse, e aí gente, vamos acabar com isso, vamos nos unir, todos nós, pela Nova Araruna, que está sendo construída, e vamos aguardar, as eleições vindoras, né, em 2024, nova eleição, e que surja um novo candidato, para que possa disputar, com, de forma propositiva, colocando o que tem para Araruna, e que a gente possa fazer, uma nova discussão, como fizemos, os novos debates, apresentando, o que temos, o que foi feito no passado, como era no passado, como é no presente, né, dizer, que nós somos perseguidores, como era Araruna antes, tinha fama, da chibata, da perseguição, hoje Araruna, segue com trabalho, aí, dois ou três funcionários, que não querem trabalhar, que dá trabalho aqui em Araruna, e não quer trabalhar lá em Cacima de Dentro, que é servidor daqui, de lá, prefeito de lá, me disse exatamente isso, a turma não quer trabalhar, mas aqui a gente vai trabalhando, e é isso, e quem não trabalha aqui, vai ser aberto os procedimentos, nós temos, né, todos os princípios, né, para, poder fazer a movimentação, dos servidores, para que possam trabalhar, aonde a gestão, motivadamente, possa achar conveniente, a discricionariedade, que tem o gestor, de poder exatamente, motivadamente, fazer isso, e nós vamos sim, fazer as movimentações, com, né, secretários, com servidores comissionados, efetivos, e assim por diante, porque assim, é a gestão, e tem, a discricionariedade, né, o princípio, que, motivado, pela necessidade, da boa prestação, de serviço, vai fazer, isso é comum, isso é normal, em todas, as administrações públicas, em todos os entes federados, o presidente Bolsonaro, tira ministro, bota ministro, remanejamento, é natural, remanejamento, o governador João Azevedo, o prefeito, da cidade vizinha, como também o de Araruna, nós ganhamos as eleições, e é preciso, alguns ajustes, que nós vamos fazer, para que, para que possa trabalhar melhor, para que possa, cada vez mais, prestar uma boa, ter uma boa prestação, de serviço, a população. Prefeito Vital, para a gente fechar, a reta final, da nossa entrevista, mas aí eu queria, Fernando, me permita, claro que sim, falar aqui, do Lucas Cordeiro, um abraço, goleiro, Lucas goleiro, Lucas goleiro, está em Vinhedos, está em Vinhedos, é do Macapá, está em Vinhedos, está na Cida Live, restaurante Vinhedos, é, está lá em Vinhedos, restaurante, ele está num restaurante, ele trabalha num restaurante, está vendo, nosso Francisco treinador, na nossa Maria de Fátima, fica tranquilo, Maria de Fátima, né, fica tranquilo, que a eleição vai ter, daqui a dois anos, tem mais, eu sou a favor da unificação, das eleições, acho que sobraria mais dinheiro, para o poder público, para se trabalhar, para se fazer mais, pela população, a eleição unificada, né, de presidente, vereador, eu defendo isso, né, acho que dois em dois anos, o Brasil gasta muito, né, sem falar no segundo turno, em algumas cidades, gasta inclusive, né, com fundo partidário, embora o partido, né, receba, nós recebemos, mas, é preciso analisar essa situação, em todos os contextos, em todas as instâncias, seja ela, política, no judiciário, né, no executivo, no legislativo, em todos os poderes, por exemplo, é preciso análise, desses gastos, o que ganhou João Pessoa, teve que ganhar, duas vezes, né, teve que ratificar, uma coisa que já, não é uma análise, já havia, não precisa ver, essa questão da própria, reeleição, né, análise disso, se aumenta-se o mandato, ou se acaba com a reeleição, mandato de cinco anos, né, disse isso, anteriormente, não é porque fui, reeleito, né, mas, esse é o meu ponto de vista, esse é o meu ponto de vista, a Fernando Costa, o azulão, nosso gato azul, né, Leonardo, Maria, também, um abraço, Cat Blue, Cat Blue, é o gato azul, é o gato azul, é o gato azul, é o gato azul, Cat Blue, Cat Blue, Blue Cat, Blue Cat, Blue Cat, que é o gato azul, em inglês, em inglês, Glaucio Rabelo, Jeremias, Lurdinha Teixeira, um abraço carinhoso, Edmilson Rodrigues, né, obrigado Edmilson, pelas felicitações, do meu aniversário, amanhã, amanhã, exatamente, venci realmente, Deus abençoou, venci a Covid, né, e Deus abençoou, e o povo, assim, determinou, com encaminhamento divino, venci as eleições, passaram a vencer a Covid, graças a Deus, foi diplomado, fomos diplomados, e vamos trabalhar, assumir, por vocês, por Araruna, como sempre fiz, como sempre faço, e como sempre vou fazer, tá bom? Múcio Macedo, meu abraço, o nego Múcio aí, né, secretário de Agricultura, a Rosilda, a André e Lucas, Lucas das Cadeiras, que tive lá, a oportunidade de visitar, lá em Mata Velha, visitar, não lembro aqui o nome do pai de Lucas, eu gravo, muito mais não lembro, ele, ele é um verdadeiro artesão, e na feirinha de Mata Velha, ele, leva o material para vender, facas, cabo de serrote, cabo de machado, então, abraço a todos, Lucas, a todos vocês aí, da comunidade, da minha querida Mata Velha, um abraço, aparecida, né, portanto, acho que citei todos, se por acaso esqueci, um abraço a todos, que foram citados, por Fernando Oliveira. E para fechar a pauta aqui, rapidamente, prefeito, Natal Luz, pronto socorro, quanto a inauguração, mensagem de fim de ano, e parabéns pelo seu aniversário amanhã, eu volto para encerrar depois. Pois é, o Araruna Luz, que esse ano, né, felizmente, não teve o brilhantismo, né, da festa, mas nós colocamos, para dar um pouco de alegria, e de brilho, também, à nossa cidade, e às pessoas, né, não teve a parada de Natal, no Araruna Luz, com a participação, das escolas, dos nossos alunos, que participavam, com tanta alegria, né, com tanto cuidado, nas suas alegorias, eu podia dizer assim, acho que é isso, né, das suas vestes, né, das suas vestes, participavam da parada de Natal, as escolas, figurino, figurino, nas alegorias que eles colocavam, figurino, as vestes, e nós não pudemos fazer esse ano, com a nossa briosa, a participação da nossa, da nossa charmosa, banda de música, né, e a participação especial do público, do povo, né, que uma verdadeira multidão, ficava ali ao largo da igreja, do mercado, do lisinho, né, abrilhantando o nosso passeio, né, o nosso, ou na nossa, parada de Natal, do nosso Araruna Luz, criado no nosso governo, e eu não poderia passar em branco, eu achei por bem, de dar um brilho, não como a gente sempre fez, nos outros momentos, porque não tivemos, exatamente, esse calor, essa alegria, das mães, dos pais, acompanharem os seus filhos, na parada de Natal, do brilhantismo, do cuidado, né, do carinho, das nossas diretoras, das escolas, né, do município de Michele, Vitória, Vitória que perdeu o pai, nosso querido Floriano, né, que Deus possa, tenho a certeza que acolheu, e acolheu bem, aquele homem tão bom, pai, esposo, avô, né, profissional, né, da nossa justiça, e Floriano, tenho certeza, que tá sentado lá, com Deus Pai, todo o nosso carinhoso, né, e a mãe também, né, então o casal, com certeza, se encontraram, na, na nossa namorada eterna, lá, e se encontraram também, nos céus, né, então, é, chegando aqui, o nosso, é, vereador Rodolfo, é, futuro presidente da Câmara, no segundo bienio, nosso Charles, controlador, geral da prefeitura, então, como bem disse, né, então, mas fizemos, a praça tá bonito, o nosso mercado, a nossa igreja, a entrada da cidade, e cada vez mais, nós vamos aperfeiçoar, se Deus quiser, 2021, vai ser, um ano atípico, como foi esse, né, vai ser um ano, de mais alegria, né, de mais união, tenho a certeza, porque esse ano, nos ensinou muito, ser mais fraterno, ter mais amor, com o próximo, né, mais humanos, menos egoístas, menos egoístas, eu espero, deixar de olhar mais, para a vida do próximo, diminuir o tamanho, né, dos olhos, para a vida dos outros, olhar muito mais, olhar um pouco para a gente, e olhar para o próximo, de forma, mais, com cuidado, com mais carinho, com mais apreço, com mais amor, não tenho certeza, que, 2021, vai, vai ser bem melhor, pois aí, e nós fizemos, fizemos o melhor, no que diz respeito, ao nosso Araruna Luz, né, o brilho, para que um pouco de alegria, para as pessoas da nossa cidade, e para aquelas que visitam, a nossa cidade, também, e tenho certeza, que, o raiá do ano, né, o surgimento do novo ano, 2021, virar com mais carinho, com mais amor, entre as pessoas, é isso que eu, que eu quero, é isso que eu desejo, para a nossa Araruna, esse sentimento fraterno, que deve existir, né, entre as pessoas, e que as pessoas, né, possam ter, dentro de cada um, esse sentimento, de paz, de harmonia, né, que Araruna, tenha, seja sempre unida, eu costumo dizer, que Araruna, é uma só família, um só povo, uma só gente, a gente possa ser mais família, né, na de casa, e na família, do próximo, né, a gente tenha, mais gratidão, mais amor, né, e, que tenha, que o dois mil e vinte e um, seja um ano, bem melhor, que essa pandemia, saia de perto da gente, que possa chegar a vacina, a cura, né, e a gente ter mais, tranquilidade, paz de espírito, que a gente possa dar o abraço, muito mais fraterno, caloroso, e carinhoso, e a harmonia, volte a reinar, nos lares das pessoas, e entre todos nós, né, que possamos deixar a imagem, né, os ressentimentos, né, e que, esses ressentimentos, ele não possa aflorar, ou não possa permanecer, no coração das pessoas, né, que a gente possa brotar, o amor, o sentimento de carinho, né, de união, dentro de todos nós, é isso que eu quero, para a minha Araruna, muita saúde, muita paz, né, que os enfermos, possam se restabelecerem, né, que, os doentes, possam ter a cura, né, que, todos nós, possamos, melhorar, cada vez mais, olhar um pouco, intimamente, né, nas nossas, vamos dizer assim, é, do que a gente, possa ter, dentro de nós, e que a gente, possa, tirar, esses ressentimentos, de cada um, ararunense, que possa ter, dentro do seu coração, né, então, eu quero que, Araruna, possa avançar, nós vamos continuar, trabalhando, trabalhando muito, por essa cidade, por todos os ararunenses, indistintamente, dizer que a campanha passou, agora, nós somos prefeito, de todos, já disse, digo isso, todas as vezes, e espero, que cada um, possa refletir, melhor, possa se doar, mais, e que Araruna, possa, continuar, crescendo, e que possa, crescer, muito mais, com as políticas, públicas, que nós estamos, implantando, que estamos, colocando, e ela, tenho certeza, que vai avançar, que melhora, a qualidade de vida, das pessoas, né, que a gente, possa, ter sempre, esse carinho, continuar, com essa cidade, e peço a Deus, que ilumine, toda Araruna, que o Divino Espírito Santo, possa, né, nos proteger, proteger, todos os ararunenses, toda a nossa Araruna, abençoar, todos nós, com muita luz, com muita paz, que o ano, seja, repleto de, energia positiva, que a gente, possa, conseguir, né, atender, todos os anseios, e conseguir, todos os pleitos, que cada um, pleiteiam, né, buscam, né, possa conseguir, né, que o, sua esperança, aquele desejo, que a esperança, que sempre tem, os nossos corações, a gente, possa conseguir, eu peço a Deus, que ilumine, todos os ararunenses, muita luz, muita paz, para a nossa querida, araruna, para todo o nosso povo, que o divino Espírito Santo, ilumine, todos os ararunenses, todas as nossas famílias, mandar um abraço aqui, para todos os meus familiares, para a minha mãe, né, para a minha, para a minha mãe, Dona Lindalva, 88 anos, todos os meus irmãos, para a minha esposa, para os meus filhos, né, que Deus possa, dar um neto, que casou agora há pouco, a Thaís, minha nora, o netinho que está vindo, né, a Vitor, a Andressa, Natália, a América, todos os meus familiares, todos os meus irmãos, a Beto, né, a Flávio, a Selma, a Célia, a Lídia, né, a mamãe, que já falei, que Deus nos abençoe, né, e nos ilumine, falando da família, que Deus ilumine todas as famílias, possam se unir cada vez mais, e que as famílias possam, né, viver bem, né, brotando dentro do coração, como já disse, de cada um, o amor e a paz espiritual, que Deus abençoe a nossa querida Araruna. 15 horas 25 minutos, a gente, portanto, encerra aqui essa entrevista, que teve o início, lá por volta de meio-dia e 15 minutos, com ele, Messinho Sanfoneiro, direto de Serra de São Bento, que foi a nossa atração, digamos, cultural, né, foi o entretenimento de hoje, culminando agora, o desfecho da entrevista do prefeito, diplomado, eleito, diplomado, que volta aqui, ao nosso estúdio, do Araruna Web TV, Vital Costa. Então, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, na próxima entrevista, ele vai falar da data da inauguração do pronto-socorro, doutor Antônio Fialho. Se disser só a data, se tiver, para ser sucinto e fechar, ainda não, prefeito, rapidamente, porque me pediram para perguntar esse assunto aqui, eu não poderia faltar. Eu até visitei hoje, o pronto-socorro, e antes do pronto-socorro, eu quero mandar aqui um abraço, já citei para Júnior Costa, o aniversariante hoje, o vereador Júnior Costa, que nós, Deus possa abençoar, dar muita saúde, muita paz, muita luz, que ele possa fazer um mandato, que atenda os anseios, de todos os ararunenses, e tenham certeza que o fará, pela sua capacidade intelectual, e pelo seu compromisso, que ele tem com o araruna. Portanto, ao vereador Júnior Costa, nosso abraço carinhoso, a ele, a seu pai, Beto Sandra, a Diego, seu irmão, que Deus abençoe todos. E, eu já falei de Rodolfo, Luiz Martiniano, um abraço carinhoso, a Irã, a Vavá, nosso abraço também, a Vavá, Antônio Natanael, nosso primeiro suplente, que Deus abençoe, e a nosso vereador, Odon, que estive agora há pouco, inclusive, conversando com ele, quando vinha para cá. Nós estamos, hoje, já visitei, todo o pronto-socorro, e já estamos, já deslocando, os equipamentos, já iniciamos, hoje estive com, a empresa, lá, visitando, os espaços, por sinal, muito bacana, uma coisa que nos deixa, muito satisfeitos, e alegres, em poder saber, que Araruna vai contar, com aquele espaço, Fernando. Então, a gente está colocando, acredito, que na primeira, até a primeira quinzena, de, de Janeiro, a gente estará, entregando, o pronto-socorro, a população ararunense, né, primeira semana, de janeiro, entregando, completamente equipado, alguém até pode questionar, mas ele não disse que, eu não disse, a coligação, é que entrou, com uma ação, dizendo, que eu tinha marcado, a data da entrega, e eu não tinha data, em momento algum, falei de data da entrega, eu dizia, que até o final do mês, podia entregar, desde que a empresa, nos entregasse. era condicional, né? Era condicional, e aí, mas graças a Deus, hoje, nós visitamos, já está em, em condições, da gente, já preparar tudo isso, para entregar a população, ararunense, e anunciar também, que nós recebemos, a autorização do Ministério, também, através de uma portaria, para, habilitando, o nosso centro, de referência, auditivo e motor, o CER, que a gente já tinha, concluído, já tinha comprado, os equipamentos, tudo, estava pronto, mas, praticamente, um ano, nós, pedindo, para habilitar, e aí, como a União, não tinha orçamento, habilitou, agora, não só o de Araruna, mas vários do Brasil, e estabeleceu o custeio, para que, em breve, lembrando que a Paraíba, só Araruna, bendita aí, Jocimar, mas no Brasil, são vários, inclusive, Guarabira, tem um CER, mas não foi habilitado, então, lembrando que só Araruna, muito bem dito, na Paraíba, foi habilitado, nossa luta, e nossas idas, a Brasília, e a luta da Secretaria América, e toda a equipe, habilitando, o nosso CER, então, fazia um ano, que eu dizia, que corria até o número do processo, eu gravei, porque ligava exatamente, lá para o Ministério, especificamente, para o gabinete, do secretário, Francisco, e dizia o número, estava no setor, para publicar, essa portaria, mas só com orçamento, conseguimos agora, então, graças a Deus, então, nessa primeira quinzena de janeiro, se Deus quiser, estaremos entregando, o nosso pronto-socorro, a nossa população, de Araruna, e abrindo plenamente, né, o nosso CER, para atender, não só Araruna, mais a região, abraço todos, fiquem com Deus, muito obrigado a você, Jocimar, a Fernando Oliveira, a todos os nossos secretários, a todos os nossos servidores, pelo trabalho abnegado, pelo trabalho corajoso, que Deus abençoe todos vocês, iluminem todos nós, Ararunenses, benção e luz, Feliz Natal, para todos os nossos internautas, muito obrigado, por terem acompanhado, essa entrevista, até o momento, boas festas, tudo de bom, tudo de nada, né, tudo que preste, nada de ruim, para todo mundo, até o nosso próximo encontro, possivelmente, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, um grande abraço. Música